Começa, puxa, que da hora essa, vivo na porta dos pés Quando sou criança, tenho orgulho da família Sou menina, conta sobre mim e a saudade Quando sou bem, quero me dar um corda sem parar Se acordar, não acabar, eu não paro de dançar Sem querer eslovar, sem ter de fazer um grande cair Pro bom salto acontecer, me apaixonando e me brilho Sinto de repente nenhuma sensação de orgulho Se ao contrário de um recuo, um burro no ar, um grande errei Quando estou no palco, eu me ousei a brilhar Quando estou no palco, eu me ousei a brilhar Quando a barriga naquela vida vai levar Sou uma doce cena de dançar, dançar, dançar Um, dois, três Davi, eu Um, dois, três, quatro Isso aqui dá um barato E a sua, 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 sua vem quem? Os palhaços Vamos descobrir Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E aí